Pessoal, gostaria de comentar uma notícia que saiu recentemente no site Valor Econômico, que é sobre companhias incluem agora profissionais neurodiversos. Muita gente pode falar que, ah, mas isso já existia, né? Pessoas que tenham, por exemplo, o autismo, que tenham a síndrome de Down, já participam de alguns programas de inclusão em grandes empresas. Só que não é apenas para as pessoas que têm as suas características mais severas, mas também para as pessoas neurodiversas que têm características que atrapalham, sim, a sua inserção no mercado de trabalho, dentre elas pessoas com dislexia, com TDAH, disgrafia, síndrome de Tourette também e outras patologias e transtornos. Aqui nessa notícia tem a Letícia Araújo, que é a Rede de Diversidade e Cultura de RH da Danone, e está falando exatamente sobre isso, sobre o fato de que grandes empresas como a Danone já estão adotando medidas para ajudar a contratação em permanência e a correta alocação dessa força de trabalho dentro das empresas. Como vocês sabem, eu sou um grande defensor disso, tá? Muitas pessoas são contra, dizem que vai estigmatizar, e eu bato nessa tecla, meu amigo, você já é estigmatizado. Se você tem TDAH que não é severo, que você tem condições financeiras de fazer o seu tratamento, que mesmo assim não garanta que você não vai passar por muita dificuldade, tudo bem, você não precisa se declarar TDAH não, ninguém vai tatuar isso na sua testa. Agora, esse tipo de medida é importante para pessoas que têm dificuldade socioeconômicas, que não conseguem arcar com tratamento, que não conseguem ter acesso a bons profissionais, aos medicamentos que são muito caros, já sofreram, por mais que sejam pessoas inteligentes, pessoas dedicadas, pessoas do bem, sofreram sua vida escolar inteira, quando não caíram na evasão escolar, no abandono escolar, né? Também tiveram dificuldade na contratação e na permanência de mercado de trabalho. Então, quantos adultos com TDAH que têm dificuldade em seguir o seu tratamento, reclamam comigo, dizendo que entram nas empresas, entram em empresas, saem de empresa e estão sempre sendo demitidos, estão sempre sendo, de alguma forma, subaproveitados e eles enfrentam essas dificuldades? Então, são pessoas, gente, que não conseguem prever um futuro, que não conseguem financiar um imóvel, que não conseguem construir família, são pessoas que estão fadadas ao sofrimento, tudo porque elas têm uma instabilidade com relação ao seu profissional, ao seu desenvolvimento pessoal, muito maior do que as outras pessoas. Então, eu sou a favor, sim, desse tipo de inclusão, do governo adotar medidas inclusivas, medidas afirmativas, para ajudar essas pessoas, incluindo pessoas que têm TDAH. Se você não quer participar disso, se acha que é estigma, tudo bem, você não precisa se declarar. Eu estou defendendo isso para as pessoas que realmente precisam para poder viver, sobreviver no mercado de trabalho, ter direito à felicidade, assim como você também, meu amigo, que acha que isso é bobagem, que isso não deve ser adotado. E aqui, a notícia, ela foca mais nas pessoas que têm o autismo, né? Falam que pessoas com autismo já conseguiram ser muito bem integradas no mercado de trabalho, graças a esse tipo de medida. E digo mais, não é apenas uma inserção, não é apenas uma cota por si só. Não, é um tipo de neuroinclusão, digamos assim, e também com direcionamento dentro da empresa. Aquela pessoa que entra com dislexia, com TDAH, com autismo, ela vai ser adequada às funções que mais possam lhe ajudar. E aí, volta a falar, se você acha que isso é bobagem, se você não precisa disso, faça o processo seletivo normal, como todo mundo, segue o barco, mas, por favor, não meça a dificuldade, a dor dos outros pela sua própria régua. E também fala a respeito das pessoas estarem mudando o seu olhar, né? Muitas pessoas pensam em inclusão como cadeirante, como atividades para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, que são coisas mais fáceis de você identificar, né? Mas que a inclusão tem que ser global, tem que ser total. Então, os neurodivergentes, que muitos ficavam de fora, agora realmente podem ter voz e podem ter a oportunidade de ter uma vida muito mais digna de sucesso e vitoriosa e com mais estabilidade ou, pelo menos, previsibilidade. Uma das pessoas entrevistadas, o Vitoriano, da Especialisterne, diz aqui no final, concluindo que, do ponto de vista do ambiente de trabalho, a inclusão de pessoas neurodiversas costuma melhorar a comunicação, já que ela precisa ser mais assertiva para esse perfil de profissional e aumentar o orgulho de trabalhar na empresa. E ele fala, entre aspas, a cultura fica mais humanizada porque a convivência com pessoas neurodiversas proporciona um ambiente mais colaborativo e humano. Pessoal, se vocês quiserem ter uma olhada, dar uma olhada no projeto de lei que eu defendi em 2021 e vou continuar defendendo o projeto de lei 2630 de 2021, você pode clicar no link da descrição ou no card que vai aparecer aqui em cima. Nesse link você vai ver a audiência pública onde eu fui um dos convidados e defendi sim, me posicionei e sugeri a inclusão mais assertiva de cotas e não apenas cotas por si só, mas com o trabalho assertivo do RH, dessas grandes empresas, em dar atenção e dar também um prosseguimento após a contratação para que essa pessoa fique bem alocada e todo mundo sabe que o TDAH, quando está bem alocado, quando está em contato com algo que ele realmente gosta, ele consegue deslanchar. Porém, muitos, muitos, muitos não têm essa oportunidade, às vezes quando passam o processo seletivo lá dentro não conseguem escolher uma área para conseguir deslanchar e até colaborar com a empresa, né? Porque a empresa sai ganhando para ter um, que tem um profissional de altíssimo desempenho aí, né? Então clique, veja o ponto de vista, deixe seu comentário também, compartilhe se você gostou desse vídeo, está caindo aqui de paraquedas, siga o TDAH Descomplicado, clique no sininho, clique em gostei, deixe seu comentário, compartilhe muito esse vídeo, tá? E vejo vocês aí no próximo vídeo, valeu!